O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Desde 1991, Antonina é a casa do Festival de Inverno, evento realizado pela Universidade Federal do Paraná. Durante um pouco mais de uma semana, a pacata e pequena cidade do litoral do estado é tomada pela cultura nas ruas, nos museus, nos teatros, em toda parte. Hoje, o Em Tese vai falar sobre o Festival de Inverno na companhia da Mestre em Turismo, Alcimara Meira Gonçalves Andrúquio, e do professor Miguel Bau, do Programa de Pós-Graduação em Turismo da UFPR. A Alcimara estudou a representação social do festival para o povo de Antonina. Bem-vindos ao Em Tese. Obrigada. Para começar, Alcimara, o que é representação social? Bem, dentro do escopo da teoria das representações sociais, a realidade não é a própria realidade, mas ela é representada por alguém. Então, a realidade vem através dessa interpretação, dessa representação feita pelo outro. E daí, somando a representação de um com a do outro, vai criando, então, um corpo de representação social. A teoria foi elaborada a partir da representação coletiva de Durkheim, só que para os nossos dias, nessa sociedade dinâmica, que altera toda a sua percepção da realidade propriamente dita, ela precisava de uma mudança. E isso veio com, então, o Moscovici, que ele falou, opa, existe isso, mas a gente precisa adaptar aos nossos dias. Então, para estudar essa realidade a partir dos indivíduos, que surgiu, então, a representação social. Então, é a interpretação da realidade pelas pessoas. Professor, de que maneira que o turismo, as pesquisas na área do turismo, se apropriam de teorias como essa, para estudar relações, enfim, questões que dizem respeito à área de vocês? Bom, na realidade, a Alcimara é da primeira turma, do mestrado em turismo. E, na verdade, ela agregou um ingrediente, né? Porque, em princípio, os eventos para o turismo, eles têm um lado importante na questão da gestão. Mas, também, tem um lado importante, que é justamente o lado humano do processo. O que, de fato, as pessoas pensam, o que elas acham, o que, de fato, significa para elas a realização de um evento. Então, essa visão que a Alcimara teve, a partir da população, ela é extremamente importante, inclusive, para verificar a necessidade de mudanças e complementações, esse tipo de situação, para o aprimoramento do próprio evento. Alcimara, por que o Festival de Inverno? Bem, olha, eu sou do tempo que não existia... Eu tenho uma relação muito boa com o Festival de Inverno. Eu sou do tempo que não existia internet. Então, o meu contato com as coisas fora de Antonina, elas aconteciam por meio de telefone, de televisão, de rádio e também do Festival de Inverno. Então, toda aquela abertura do Festival, que tem a apresentação da Universidade, que tem lá os campos, o que a Universidade tem e como ela atua, isso, essa percepção de algo diferente do que a Antonina podia proporcionar, veio através do Festival de Inverno, das oficinas, enfim. E eu também acabei conhecendo uma pessoa numa oficina e essa pessoa hoje é o meu marido. Então, será que essa relação que eu tenho com o Festival é só minha ou as outras pessoas que moram em Antonina? Tem uma certa... não seria afetividade, mas tem uma percepção boa deste evento. Então, a partir dessas perguntas e dessas inquietações, enfim, eu comecei a pensar nessa pesquisa e apresentei ao professor Miguel, mais ou menos, como eu queria e ele foi trabalhando de que forma a gente poderia, então, investigar como as pessoas pensam o Festival de Inverno. O Festival de Inverno já tem quase três décadas aí de existência, né, professor? E é um evento de grande porte que pode ser olhado a partir de diversos ângulos, econômico, até as questões culturais. Como que o turismo olha para esse tipo de evento? O turismo, dependendo, se você estiver na questão operacional, na questão da gestão, enxerga até como negócio. Mas, se a gente também olhar um evento como um atrativo, então a gente tem que ir para esse lado cultural. O significado maior desse evento, para nós, é cultural e agrega-se daí a questão da gestão. E um lado, assim, que é muito positivo, inclusive do povo de Antonina, é a própria hospitalidade e o acolhimento que eles têm em relação a esse festival. Que é um elemento fundamental para o sucesso de um evento também. E o evento, para eles, também faz diferença na economia, professor? Faz, faz. Não sei se... Não foi esse o caso agora dessa pesquisa, né, fazer esse tipo de levantamento. Mas, o fato de ter uma duração expressiva, o fato de ter uma participação de muitas pessoas de fora, na cidade, né, vão depender de alimentação, de hospedagem, de algum tipo de transporte, né, e até a compra de um artesanato, quer dizer, ele dá repercussão na própria cidade, sim. Você conhece o Festival de Inverno da UFPR? Há 26 anos ele leva a vida, a cultura e a arte para a histórica Antonina. Desde 1991, a cultura atravessa as paredes dos museus de Antonina, das casas de espetáculos, dos teatros, e se aproxima de quem ela realmente pertence, das pessoas, das ruas e dos palcos. É o Festival de Inverno. Durante os últimos 26 anos, o frio passou a trazer com ele magia para a pacata Antonina. Os espetáculos culturais se espalham pela cidade com música, teatro, dança, artes plásticas, fotografia, cinema, folclore, artesanato. Manifestações culturais para todos os gostos atraem estudantes, moradores e turistas. Gente que ocupa o coreto, as ruas, o teatro e também os restaurantes, mercados e hotéis, contribuindo para a economia da cidade. O Festival dá voz e vez para a comunidade e as manifestações culturais populares. O evento se transformou em um momento de conhecer novos horizontes e de celebrar e perpetuar saberes tradicionais da cultura. Simara, para realizar a tua pesquisa, primeiro você foi avaliar que outras pesquisas já tinham sido feitas sobre o festival, até dentro do próprio programa de pós-graduação em turismo aqui da UFPR. O que você descobriu? Bem, existia uma pesquisa para a especialização em turismo e nessa especialização foi as perguntas da pesquisadora foi no sentido de saber a percepção dos empresários. Então, ela pesquisou agências, hotéis, então foi uma perspectiva mais da gestão, como o professor falou, da gestão e do empreendedorismo. A outra pesquisa, ela foi relacionada a viés quantitativo. Então, era uma percepção assim, o que você gostou, o que você destaca, mas sempre no viés quantitativo. Sim, não, e a tabulação de dados. Tem uma outra pesquisa que foi avaliada a questão da sustentabilidade do evento. E daí, dentro da nossa proposta, não havia uma contemplação daquilo que a gente queria. Então, não era suficiente. E por isso a gente procurou saber de uma forma mais homogênea. O que o idoso pensa, o que o jovem pensa, até para ver se tem alguma diferenciação nessa questão de gerações. São diferentes gerações. Aposentados, estudantes e empresários relacionados ao turismo. Então, isso seria uma forma de abarcar melhor essa sociedade que mora em Antonina. Então, é essa diferença que a gente propôs, então, nessa pesquisa. A gente vai falar sobre os detalhes da sua pesquisa no próximo bloco. Em tese, volta já já. O em tese fala hoje sobre a representação social do festival de inverno. da UFPR para o povo de Antonina, no litoral do Paraná. Os meus convidados são Alcimara Meira Gonçalves Andrúquio, mestre em turismo, e o professor do programa de pós-graduação em turismo da UFPR, Miguel Bau. Bom, você começou no último bloco, Alcimara, a falar um pouquinho sobre a sua pesquisa, as características dela. E agora, eu queria que você apresentasse que pesquisa que você fez, o que você decidiu efetivamente estudar sobre o festival de inverno. A pergunta central é, qual é a representação social que a população de Antonina tem sobre esse evento? O que eles pensam? Como é que eles incorporam ou não esse evento? Dentre outras perguntas, esse evento é da população ou é da universidade? Esse evento, ele está bom do jeito que está acontecendo ou precisa ser repensado? O evento incomoda a gente enquanto população local ou não? Então, a partir dessas perguntas, a gente pensou então em dar esse viés qualitativo para dar voz a essas pessoas que estão sendo entrevistadas, para pegar a essência da fala de cada um deles. E também foi proposto uma amostra bem diversificada. Apesar dela ser pequena, ela foi composta, então, como eu já tinha comentado, por idosos, por adultos, por jovens, adolescente. E daí, entre as atividades, estudante, aposentado, empreendedor do ramo de alimentação, do ramo de hotelaria. Então, foi assim, no intuito de ver a fala de cada um deles, né? Como é que se dá essa percepção do evento, né? Como é que eles enxergam esse evento? Professor, qual que é a importância da pesquisa de cunho qualitativo para vocês da área do turismo? Bom, nesse caso, né, porque um evento, na verdade, ele pode servir como um atrativo principal, tipo, alguém vai para a Antunina em função do evento, como ele pode servir também de uma opção de entretenimento para a própria população do local, além da oportunidade dessa população se inserir, né, através de atividades culturais, artísticas, esse tipo de coisa. Então, dentro daquela ideia de que a gente também tem que se colocar no lugar do turista, no lugar do participante, para ver quais são as reais impressões que as pessoas têm. Porque é muito comum as pessoas fazem, desenvolvem um produto ou um evento pensando dentro de uma ótica, mas esquece de consultar justamente o usuário. E nesse caso, que envolve uma comunidade, né, isso é muito mais complexo. Então, o que de fato as pessoas pensam a respeito? Contribui para o próprio aprimoramento do evento. E esse tem particularidades, sim, muito especiais. A Alcimara, como cidadã, Antoninense, né, ela própria tem uma percepção, no sentido de qual o significado desse evento para ela, né, e o resultado disso, que ela chegou agora a esse resultado de pesquisa. Então, essa representação social, ela é importantíssima para nós do turismo também. Alcimara, você falou um pouco sobre as características das pessoas que você entrevistou, como que você selecionou os perfis, mas como que você chegou até efetivamente as pessoas e como que foi entabular essa relação pesquisador, pesquisado com elas? É, você sabe que realizar pesquisa não é fácil você encontrar as pessoas dispostas a responderem aquelas perguntas, a agendar um período, um tempo, né, e sendo uma pesquisa qualitativa, as conversas não são, elas têm um roteiro, elas são previstas, mas você não tem ideia de qual duração vai ter essa conversa, né. Então, a gente tentou ver a disponibilidade, né, eu tinha já imaginado algumas pessoas que participam do festival, esse era o critério fundamental, que participem e que tenham algum contato com o turismo também, né, no ponto de vista dos empresários. E foi, então, assim, nesse critério de ter participado e de ter essa disponibilidade para responder as perguntas. Até mesmo as pessoas da alimentação, elas, digamos assim, opinam sobre o turismo, né, elas têm umas ideias e tal. Então, esse foi o meu, digamos assim, a porta aberta para eu convidar essas pessoas para participarem da pesquisa. Então, foram pessoas conhecidas que tenham participado do evento e que durante o tempo de pesquisa do mestrado, que é extremamente curto, né, que nesse período tiveram disponibilidade para conversar comigo sobre o evento. Simera, você me contou que você entrevistou 10 pessoas, né. O que apareceu nessas conversas, nessas entrevistas, que você pode destacar para a gente como mais interessante? Bem, apareceram, assim, a possibilidade de uma nova profissão, a possibilidade de uma ocupação. As pessoas aprenderam e gostaram daquilo que viram nas oficinas e adotaram para si, né, na vida, assim, apareceram críticas com relação à administração municipal, apareceram um pedido de atenção especial aos idosos, né, na programação do evento, que eles querem umas atividades mais direcionadas a eles, a valorização do patrimônio, né, que as pessoas, os jovens, não sabem o que a nossa cidade já foi, o que a gente tem quanto patrimônio cultural, material e imaterial. Foram, assim, essas respostas, assim, que eu me recordo agora. Professor, hoje a gente pode considerar, a partir da visão de vocês do turismo, esse evento do Festival de Inverno, como um exemplo interessante? Ah, com certeza. Ele é um caso de sucesso pela interação, né, aliás, ele é uma atividade de extensão da própria universidade, né, e essa aproximação da universidade com a comunidade, ela é extremamente positiva também. E, na verdade, acaba sendo um caso de sucesso, como a universidade já tem mais outros eventos, né, que interagem com a comunidade, que são casos de sucesso. É a última feira das profissões, né, o próprio vestibular da universidade, que envolve muita gente, né, mas quando vai para esse viés mais cultural, isso se torna mais significativo ainda, né, tipo um lastro. Você agrega valor a um produto, né, então o festival em si, o significado dele não é só o evento, né, mas é essa oportunidade em termos culturais, essa interação toda que existe. Alcimara, ao concluir esse trabalho, hoje quando você olha para o Festival de Inverno, não só com a tua relação pessoal, mas também com a tua relação como pesquisadora, o que você percebe nesse evento que pode ser transformado, melhorado, qual que é a avaliação que você faz do festival? Bem, a partir das pesquisas, né, ele é um evento que, do ponto de vista da universidade, ele tem o seu resultado enquanto extensão, porque ele está interagindo com a comunidade, ele está levando conhecimento de todas as formas para a população. A população, ela já adota como si, mas que precisa ainda ser repensado, talvez na seleção das oficinas, não sei, embora hoje seja todo um publicizado, né, um edital, qualquer um pode inscrever suas oficinas, mas talvez nessa questão da seleção das oficinas precise alguém de Antonina mesmo, né, para ajudar na seleção e também esse olhar dos idosos, né, que tem um quantitativo significativo lá na cidade, né, de idosos e talvez um olhar mais sensível para essa população que já tem uma bagagem de vida e também querem participar das atividades. Professor, hoje a gente apresentou o trabalho da Alcimara, mas quais são os outros interesses, os outros trabalhos que hoje o professor orienta ou na linha do professor dentro do programa de pós-graduação em turismo? Bom, eu, na verdade, também trabalho no programa de pós-graduação em turismo. E na geografia existe uma linha que acaba casando com a que eu trabalho no turismo, que é a de base mais cultural. Então, eu particularmente me coloco sempre como um experimentalista, né, eu sempre me coloco no lugar do turista também para ver de que forma, de fato, a gente interage nos espaços, né. E tem trabalhos dos mais diversos, né, alguns ligados a etnias, o legado étnico, o legado cultural, a parte de eventos também, né, que vai seguindo essa linha, porque o turismo, ele também permite uma gama muito ampla de temas, né, a gente, na verdade, tem um caráter multidisciplinar e, ao mesmo tempo, tem um caráter interdisciplinar. Então, em algumas áreas, pioneiramente, né, a própria geografia foi uma das que recebeu egressos de turismo, né, na sua fase inicial. Havia uma visão bastante crítica em relação a isso. Hoje ela já foi mais modernizada, né, essa visão já mudou. A própria administração. E agora o turismo surge também como mestrado, como doutorado. Nós já temos três ou quatro doutorados. No Brasil, quer dizer, é uma área que vai se consolidando também. E você, Alcimara, agora está fazendo doutorado na geografia. O que você está estudando? Tem relação com esse trabalho do mestrado? A partir da... Pois é, a partir da dissertação, então, a gente também viu essa questão da relação residente-turista. O turismo, né, que vem com o evento, ele alavanca a questão econômica e novas perspectivas para a população. Então, a proposta agora é, ok, o turismo, né, a gente acha legal, mas sim ou não? Sabe, qual é a representação social das pessoas com relação ao turista e o turismo? Como é que se dá essa relação entre visitante e visitado? Enfim, e na região ali do litoral, a gente ainda está nessa fase de ajustes com o professor Miguel, que a gente entra no programa e quer abraçar o mundo. Daí depois a gente vê que precisam algumas lapidações para que seja feito um trabalho que atinge os objetivos acadêmicos e também da população, enfim. Alcimara, professor Miguel, parabéns pelo trabalho. Obrigada pela presença no Intese. Obrigado. Obrigado pela oportunidade também. Parabéns pelo programa. Obrigada, obrigada, Alcimara. Foi um prazer. O Intese apresentou hoje a dissertação da Alcimara sobre o Festival de Inverno da UFPR. O trabalho completo pode ser encontrado no Banco de Teses da UFPR e o acesso é gratuito. No nosso canal do YouTube é possível assistir a toda a programação da UFPR TV. E se você gosta de programas culturais, educativos e científicos, curta também a gente no Facebook. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.